Primeira pergunta, a suspensão da importação de carne pela China do JBS Marfrig pode beneficiar a bife? Bom, com certeza, certo? Se a gente imagina um mercado fechado com alimento, por exemplo, que tem controle fitossanitário, você tem uma quantidade limitada de operações que podem suprir aquele mercado, certo? Porque tudo aquilo depende de uma liberação, de uma certificação e por aí vai. A gente viu isso à medida que ia liberando mais frigorífico aqui brasileiro para a China, para os Estados Unidos, para Egito e por aí vai. Então, só um golinho de água aqui. Então, você tem um número limitado de exportadores que conseguem exportar para lá. Qual é a grande questão? A grande questão é que, no caso da JBS, no caso da Marfrig, você não tem, você não se resume a operações aqui do Brasil, certo? Então, é possível que quando eu corto uma planta aqui, eles consigam remanejar a produção que deveria ser vendida para a China para outras plantas e remanejar a produção daquelas outras plantas que iria para outros lugares para uma planta que justamente tem um bloqueio na China. A gente viu, por exemplo, a Minerva fazer isso algumas vezes quando houve bloqueio com relação ao Brasil agora recentemente por causa da encefalopatia esponjiforme bovina, a vaca louca, que foi por idade, não importa. Mas, de qualquer forma, a gente viu que a Minerva realocar aquela produção em grande parte para lugares como Argentina, Uruguai e por aí vai, que tinham plantas habilitadas ali. Então, assim, existe a possibilidade daquilo ali trazer um benefício para a Minerva, especialmente de abertura de mercado competidor, porém, entretanto, todavia, dado a maior capilaridade de JBS, especialmente JBS, né? A Martriga, na verdade, tem a operação aqui no Brasil com outras plantas habilitadas, a JBS tem uma operação mais ampla. Então, teria, sim, a possibilidade deles remanejarem aquela produção. O quanto vai ser de beneficiar ou não para a Minerva especificamente, eu não sei se, propriamente, isso daí é algo que move montanhas, mas que serve, pelo menos, de um indicativo positivo para a gente, que a Minerva, até o momento, não passou por nada disso. E, diga-se de passagem, mesmo as outras vezes, a gente foi muito pouco afetado, sempre com um controle muito grande ali em cima do produto para garantir que não apareça resquício de Covid ou qualquer coisa do gênero, é algo positivo a gente saber que eles conseguem rodar a operação sem, de fato, ter nenhuma preocupação ali com o negócio de ter plantas bloqueadas ou impedidas temporariamente ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, assim, pode ser beneficiário, não acho que move montanhas, dado a capacidade de realocar a produção de uma planta que foi bloqueada para outras plantas, o que faz com que, em geral, a quantidade que você exporta ali, o JBS e o Martrig para a China, se mantenha basicamente a mesma, tá? Até porque as operações, em geral, não trabalham com 100% da capacidade de utilização das fábricas. Então, você poderia, temporariamente, enquanto tem um bloqueio de uma fábrica, de uma planta dessa de produção, passar para uma outra planta que iria ter uma subida ali da taxa de utilização, certo? De, sei lá, 65% para 80%, 85%. Então, não acho que é algo que move montanhas. Então, não acho que é algo 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 que E aí